Desde o retorno dos voos regulares de Pato Branco a Curitiba, foram 50 operações, oito delas não concluídas, sete pela situação meteorológicas do aeroporto e uma por parte da companhia aérea. Desde o dia 21 de março, devido a condições climáticas, a aeronave não conseguiu pousar e decolar do aeroporto regional Juvenal Loureiro Cardoso em Pato Branco, gerando, portanto, diversas reclamações. Nesta quarta-feira foi realizada uma coletiva de imprensa para esclarecimentos sobre esta situação. Na mesma oportunidade, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Marcos Colla, anunciou que a administração municipal trabalha para melhorar a infraestrutura do aeroporto. A obra segue um cronograma. O cronograma, primeiro, a licitação dos projetos complementares. Ocorreu semana passada, temos empresas já habilitadas, então projetos. Agora, com base nos projetos, há o encaminhamento da obra, efetivamente, da licitação da obra. Bom, isso depende de um novo processo licitatório. Então, o trâmite, estimar uma data é um risco muito grande no serviço público, porque depende até do interesse das empresas participarem do processo licitatório ou não. O que eu posso dizer? O nosso cronograma, ele tem sido seguido e nós temos conseguido cumprir com ele, que era a execução da licitação dos projetos complementares. Agora, vamos elaborar o termo de referência para depois fazer o edital de licitação da execução da obra. E o executivo está trabalhando. O chefe do executivo, aí com a sua equipe, estão trabalhando para toda a questão do sítio aeroportuário, estabelecimento de convênio com o Estado para os recursos. Então, nós estamos trabalhando. Nossa intenção, neste ano. Com o direcionamento dos voos a outros aeroportos, ou até mesmo retornando para Curitiba, a população passou a questionar a utilização do PAPI, equipamento que permite uma maior aproximação da aeronave ao solo. Hammer Schmidt, responsável pela empresa que presta consultoria ao aeroporto de Pato Branco, explica como funciona este equipamento, mas ressalta que mesmo com um dispositivo com tempo ruim, aviões não devem pousar. São quatro lâmpadas instaladas na lateral esquerda da pista. Se você tiver com duas vermelhas e duas brancas, você está na rampa adequada. Se tiver com todas vermelhas, você já quase bateu no chão. Todas brancas, você está muito alto. Então, o piloto tem, além de todos os equipamentos a bordo, que ele não está olhando para fora, quando você vê um instrumento, você não olha para fora. Você só vai olhar para fora quando você der um negócio chamado MDA, altitude de decisão, que o copiloto vai dizer mínimos. Aí o piloto olha para fora e chegou à pista, ele completa. Aí é que ele vai ver o PAPI. Então, assim, é um equipamento que vai auxiliar bastante, vai permitir a operação noturna e, principalmente, vai permitir a operação de aeronaves a jato. Coisa que nós já estamos adiantando. O processo de licitação para a compra do equipamento já foi homologada. O PAPI já está concluído, foi homologado ainda no ano passado. A instalação está sendo aguardada a aprovação do projeto executivo, justamente porque nós entendemos que a instalação, ela precisa seguir criteriosamente o que está no projeto executivo e só saberemos após a aprovação do órgão regional. O PAPI custou em torno de 800 mil reais, ainda não foi pago, porque ainda não foi executado o contrato com a empresa, mas já está homologado e só está aguardando a aprovação do projeto executivo no Sindacta.